E aí galera do canal, hoje eu volto agora com mais um vídeo e hoje falando sobre essa promoção que está acontecendo agora aqui nesse site aqui, passagens para Las Vegas, Los Angeles, San Francisco a partir de 1993, ida e volta com taxas até seis vezes sem juros, data até março de 2019 galera, dezenove origens, então você aí que está pensando em viajar para os Estados Unidos, está aí ó, passagens a partir de 1993, né? Passagem para Las Vegas, Los Angeles, San Francisco a partir de 1993, vamos ver aqui ó, eu vou deixar o site aí na descrição do vídeo para vocês poderem ver aí, domingo 19 de agosto de 2000, de Maceió para Los Angeles, 1570, segunda-feira 27 de agosto, Los Angeles, Maceió, é a volta, né? Aí aqui fala que uma pessoa, né? Taxa e a taxa, está inclusa a taxa, né? Maceió, Los Angeles, 1993, Rio de Janeiro, Los Angeles, 2002, Recife, Las Vegas, 2007, Navegantes, Los Angeles, 2011, Rio de Janeiro, 2014, Manaus, Los Angeles, 2016, vamos ver aqui de Fortaleza, quanto é que está saindo? Fortaleza, Los Angeles, 2070, Fortaleza, Las Vegas, 2070, Eu estou passando aqui bem rápido o vídeo, se você viu aí a sua cidade, Fortaleza, São Francisco, 2243, é isso aí galera, se você gostou aí da dica do vídeo, deixa aquele like lá para ajudar o canal, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber os novos vídeos, compartilhe aí esse vídeo com os seus amigos que tem um sonho e a vontade de ir para os Estados Unidos, ou está pensando em ir agora, esse mês ou próximo mês, compartilhe aí com ele para que ele venha ver essas promoções, eu já vou aqui salvar o link, já vou aqui salvar o link, para colocar lá na descrição do vídeo, é isso aí galera, valeu, fui!